Valeu pessoal, vamos aqui, vamos para mais um vídeo sabadão com um giro de notícias e informações do São Paulo. Amanhã o Tricolor vai encarar o Atlético Paranaense fora de casa, 4 horas da tarde, jogo que vai ser transmitido pela Globo. Tem também pela Globo no site também, para quem quiser acompanhar, tá pessoal? Jogo importante, difícil, o Atlético tem desfalque do Fernandinho e o São Paulo deve ir um pouco modificado para essa partida, muito por conta dos desfalques que o São Paulo tem para esse jogo e não é assim, de fato, uma mudança igual alguns lugares estão falando. É uma necessidade, se a gente for olhar ao pé da letra, a escalação no São Paulo para amanhã, para enfrentar o Atlético. Quero seu palpite, comente aqui no vídeo, vou trazer a provável escalação no São Paulo. Quero também aqui trazer uma informação referente ao Gustavo Scarpa, que eu trouxe um vídeo para vocês no vídeo de ontem, né? E acabei me equivocando com uma informação que eu vou corrigir aqui para vocês hoje. E também falar de Pablo Maia, que está no radar de clubes ingleses, certamente aí deve ser vendido para o ano que vem aí, certamente o São Paulo deve vender o Pablo Maia, tá pessoal? Então, ó, deixa o likezão, se inscreva no canal, que é importante para o nosso crescimento. Lembrando, batendo 200 mil aqui no canal, o Teclas vai escolher uma pessoa que participa, está sempre aqui ativo, para levar um presente, uma camisa do tricolor e você aí pode ser o grande vencedor. Não comentou aí no seu palpite para esse jogo, vai ser difícil, rapaz, vai ser complicado esse jogo. Quero seu palpite para ver se você está confiante e outros torcedores aqui também do canal vão olhar os comentários para ver se a galera está confiante no São Paulo para esse jogo. Confesso que estou um pouquinho assim, com receio, mas o São Paulo acaba sempre surpreendendo. É um jogo que o São Paulo tem que dar uma resposta devido ao vexame contra o Palmeiras. Meu palpite vou levar para vocês amanhã, uma horinha antes, no canal Teclas Daniel Esportes, ao vivo, levando o pré-jogo para vocês, tá pessoal? Olha só, falando do Fortaleza rapidinho aí, né? Fortaleza perdeu a final para a LDU, que foi o nosso adversário, né? E o São Paulo acabou perdendo também nas penalidades. E uma curiosidade, Pedro Augusto, ele acabou perdendo a penalidade ali que poderia dar o título para o Fortaleza e esse jogador passou pelo São Paulo, era da base do São Paulo o Pedro Augusto, que acabou perdendo a penalidade. Uma pena, né, pessoal, o Fortaleza perder esse título, né? Falando por conta do trabalho que eles vêm fazendo, a seriedade que o Fortaleza leva de trabalho, né? O que eles vêm colhendo aos poucos e merecia demais esse título. Foi um pecado aí que acabou perdendo o título o Fortaleza, tá pessoal? Olha só, quero corrigir com vocês a informação e pedir desculpas pelo meu erro da notícia do Gustavo Scarpa, que eu levei ontem, eu disse para vocês que ele havia sido vendido, ele não foi vendido. O contrato dele estava encerrando e o time acabou ali optando pelo pré-contrato, né? E acabou contratando de forma gratuita o Gustavo Scarpa. Sendo assim, pessoal, ele saiu de graça, então eu me equivoquei com a informação, eu tinha visto em um site que o Palmeiras tinha vendido ele, que eu estava apurando ali, pegando o quanto mais informações importantes ali para trazer para vocês e acabei me equivocando ali, tá? Então o Gustavo Scarpa, ele, conforme informações, ele gostaria de voltar para o Brasil e tem esse embrólio aí, né, cara? Ele tem um contrato com o time, né, que ele está contratado hoje até o meio de 2026. Ele pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos da Grécia. Hoje o Gustavo Scarpa está avaliado em 8 milhões de euros, pessoal. Então talvez se o São Paulo quiser contar com o jogador, certamente o São Paulo teria primeiramente que ver como que ficaria a situação do contrato com o atleta, né? É, que ele tem contrato. É, até 2026 ele tem contrato. Então o São Paulo tem que ver como que vai ser esse vínculo com o Nottingham Forest, que ele está emprestado ao Olympiacos hoje. Então fica um negócio meio complicado, né, galera? Muitas pessoas achando que pode contratar. Eu acho que é bem difícil mesmo assim, tá? Mesmo que não tenha sido uma venda, né? Mesmo que não foi isso o caso, igual ele veio para vocês ontem. Mas mesmo assim é difícil. E se ele quiser voltar para o Brasil, já tem times do Brasil interessados. O próprio Palmeiras está de olho no Gustavo Scarpa monitorando a situação do jogador. Se ele voltar, certamente o Palmeiras deve fazer uma proposta. Porque, cara, ele ali foi campeão e tal. Tem já um vínculo com o Palmeiras e seria mais fácil. Mas as informações que surgem é que o São Paulo está apenas assim, analisando, né? Monitorando a situação dele, se ele vai voltar ou não. Mas para o São Paulo chegar lá e investir grana para tirar ele do time, é bem difícil. A não ser que ele não queira mais jogar no Palmeiras e acabe aí optando em jogar no rival. Eu acho um pouquinho difícil, mas essa é a notícia que vem circulando por aí. E para mim é mais uma cortina de fumaça após o vexame contra o Palmeiras. É o que eu acho. E se tiver mais alguma informação, o Teclas vem aqui e traz para vocês. Peço mais uma vez desculpas pela informação equivocada que levamos no vídeo de ontem, tá, pessoal? Olha, eu vou trazer para vocês os detalhes do jogo de amanhã. Provação da escalação do São Paulo. Tem novidades aí no time, tá, pessoal? Mas antes, rapidinho, eu vou falar da WANCHESBET. O nosso parceiro, cupom TECLA130. E se você quiser brincar na WANCHESBET, recomendo. Na tela, as cotações dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Aí você analisa a sua melhor cotação, faz o seu melhor jogo com responsabilidade. Lembrando que a WANCHESBET é para maiores de 18 anos de idade. Sendo assim, na hora de depositar, se você quiser brincar lá na casa, cupom TECLA130, você garante 130% a mais de bônus lá na casa, tá, pessoal? Vamos embora, então? Deixa o seu like, se você não deixou ainda, para dar aquela moral. E se inscrevam também no canal para a gente bater essa nova marca de 190 mil inscritos. São Paulo, rapaziada, tem as informações aí de Luan e Arboleda fora do jogo. Treinaram durante essa semana. Era a expectativa de ambos estarem à disposição de Dorival Júnior para essa partida. E ambos seguem fora do jogo. E além deles, Rafinha está suspenso pela expulsão burra que ele teve contra o Palmeiras está fora do jogo. E o Lucas, que foi diagnosticado com estiramento na coxa esquerda, está fora do jogo. E, galera, como eu disse, não é bem uma mudança, né? Se formos analisar os desfalques que o São Paulo tem para esse jogo, sem contar também o Caleri, que fez a cirurgia, né? É muito por conta de necessidade essa escalação aí que o São Paulo tem para esse jogo contra o Atlético. O São Paulo teve uma conversa interna ali, diretoria, com a missão do Dorival com jogadores, para tentar entender o que aconteceu na derrota contra o Palmeiras, esse 5x0 aí que o São Paulo acabou tomando. Teve uma conversa com o grupo para entender o que aconteceu dessa derrota, a forma que o São Paulo jogou, muito mal, muito abaixo, o jogador tirando o pé da bola, né? Foi complicado demais essa partida e os caras queriam entender mais ou menos o que aconteceu. Eu não vejo que aconteceu, assim, uma cobrança forte da diretoria. O São Paulo ainda deve imagens aos jogadores. Eu não vejo a diretoria ter um pulso, assim, tão firme em chegar e fazer uma cobrança pesada no jogador, sendo que eles estão devendo ainda, tá? Dizem que está acertado, né? A própria diretoria disse que está acertado com jogadores para receber até o final do ano, mas mesmo assim, né, gente? Os caras não vão chegar lá e acabar peitando os caras para reclamar que tomou 5x0. Não é muito o perfil dessa diretoria, não consigo enxergar isso deles. Mas os caras estão querendo entender o que aconteceu. São Paulo ainda está em uma situação delicada no brasileiro, então não pode vacilar. E a provável escalação para esse jogo é a seguinte. Rafael no gol, Natan, Diego Costa, Beirado e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson. A volta do Nestor, Ramiz Rodrigues, Luciano, David ou Erisson. Esse é o provável São Paulo para encarar o Atlético neste domingão, às 4 horas da tarde, com transmissão da Globo. E o Atlético vem com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Certamente vai ser um jogo bem complicado, o São Paulo precisa ficar ligado desde o início da partida, senão pode acabar também sendo surpreendido e tomando um gol logo no comecinho do jogo. São Paulo adora fazer isso. Vamos ver como será a postura do São Paulo, se de fato houve uma mudança de comportamento, porque mudança nas peças, vimos que é questão aí de necessidade, né? Talvez o São Paulo terá uma mudança de postura, talvez a mudança seja essa. O comportamental dos jogadores, a postura para tentar ali vencer o jogo de qualquer maneira, se entregar, mostrar raça, dedicação durante o jogo. Essa talvez seja a mudança, né? E a mudança também pode ser tática, né? O Dorival Júnior certamente trabalhou muito essa semana para tentar entender essa derrota, esse vexame para o São Paulo agora dar uma resposta quanto ao Atlético. A torcida espera uma resposta. Nós esperamos uma resposta do São Paulo, porque não pode ficar barato assim, tomar 5x0 e relaxar mais uma vez. Então, pessoal, espero mais uma mudança de comportamento, igual eu falei, né? Uma mudança também aí da parte tática, né? Do Dorival, formação tática. Vamos ver como que vai ser esse jogo. Eu espero que o São Paulo consiga vencer dessa vez, né? Porque não vence fora de casa. Então, é um jogo importante para o São Paulo conseguir uma vitória fora de casa. Vendo o contexto, vindo de um vexame, certamente vencendo. Agora a torcida certamente volta a abraçar o time. E agora falando de Pablo Maia, lá no Jornal Espanhol, ganhando muita repercussão. O nome de Pablo Maia, pessoal, jogador do São Paulo. Furra e também West Ham teria o alvo a ser focado. Pablo Maia para ser o novo reforço de um dos times. Não é muita novidade que times estão de olho no Pablo Maia, né, pessoal? E agora mais nomes aí sendo ventilados de times interessados no futebol do nosso volante. Furra e West Ham, certamente aí após o título da Copa do Brasil. O jogador também foi valorizado pela diretoria. Não vai chegar a qualquer proposta. 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 A CIDADE NO BRASIL